Olá, o programa desta semana fala sobre o bambu. Ele é da mesma família da grama, do trigo e do arroz. No mundo, são mais de 1.200 espécies e só aqui no Brasil, cerca de 200. As fibras vegetais encontradas nele são muito resistentes. A razão entre o peso do bambu e a força que ele suporta é superior à do aço e por isso tem sido utilizado até na construção civil. A mais de 10 anos, a companhia Nós no Bambu de Brasília faz um verdadeiro espetáculo com bambus. Ou melhor, uma dança acrobática sobre esculturas artesanais de bambu. Quando a gente constrói um cenário de bambu, a gente constrói um micro meio ambiente. E a maneira como a gente se relaciona com esse meio ambiente é uma forma de adaptação. A gente não procura dominar, não é possível dominar o bambu para fazer uma dança acrobática. A gente tem que procurar viver em harmonia com ele. Ele possibilita um manejo sustentável. A gente cria e pesquisa aparelhos de bambu. Se você comparar, por exemplo, com um aparelho circense, como uma lira ou um mastro chinês, que são feitos de ferro, o impacto ambiental é infinitamente menor quando você trabalha com bambu. Porque mesmo que a vida útil dele seja menor, quando a gente descarta, ele vai ter um outro uso na agricultura, numa recuperação de uma área degradada, numa construção de um outro objeto de bambu. Bambu sempre contribuiu para o desenvolvimento humano e faz parte do dia a dia de muita gente. E não acaba por aí. Em várias atividades, ele é a principal matéria-prima. Bambu e a agricultura familiar, uma combinação que tem dado certo. E até existe no Brasil uma política nacional de incentivo ao manejo e ao cultivo do bambu. A nossa equipe foi conferir. No Brasil, existem mais de mil variedades de bambu e cerca de duas mil utilidades catalogadas. Desde as fibras até a vara, tudo pode ser aproveitado. Na construção civil, os bambus podem substituir tijolos e surgem como alternativa em estruturas para pilares, vigas e telhados. Por ser um material renovável, também reduz o impacto ao meio ambiente. No artesanato, são milhares de peças que tem como matéria-prima o bambu. Basta usar a criatividade que eles viram objetos dos mais variados. De utensílios de cozinha a peças de decoração. A nossa equipe conversou com este pesquisador que sabe aproveitar bem cada parte da planta. Na Casa do Névio, no Distrito Federal, por todos os cantos, lá estão os produtos feitos com bambu. Tem cestos, abanos, peneiras, vara de pesca e balaio, que segundo ele, tem custo baixo na produção. Um balaio desse que pega um volume aproximado de 30 litros. Você vai comprar um balaio desse no mercado por volta de 30 reais. Isso é o preço de comércio. Você, em casa, se você tem a matéria-prima que é o bambu, um dia você vai, tira o bambu, tira as tirinhas nele, ou seja, a fibra, deixa isso secar. No outro dia você prepara as talinhas para que não fique ponta. Mais dois, três dias você está com o balaio pronto. Talvez esse balaio não custe nem 10, 20 reais. Às vezes a metade do preço você teria um lucro de 100%. E isso considerando a sua mão de obra. Esse mesmo balaio, se ele for de um material sintético, exemplo, plásticos que hoje é feito, a base de polietileno ou prolipropileno, esse balaio é vendido a 40, 50 reais. O pesquisador chama atenção para o cultivo dos bambus na agricultura familiar. Segundo ele, os bambus têm vantagens como curto prazo para a produção. A partir do quinto ano de cultivo, a safra é de ano em ano. Diferente do eucalipto, por exemplo, que tem a colheita a cada dois ou três anos. Lembra ainda que para a plantação ter sucesso, é preciso saber a destinação do bambu. Vai depender muito da variedade que você quer plantar, se é de porte pequeno, médio ou grande, para você saber o espaçamento e quantas mudas cabem por hectare. E o bambu tem uma grande vantagem. Ele aceita bem e ele desenvolve bem em terras mais fracas. Você planta hoje, a partir do quarto ano, que a gente põe 3 a 5, porque o bambu é de porte menor para o maior. Então a gente considera uma média de 4 anos. Então o primeiro corte vai dar com 4 anos. A partir daí, você corta ele anualmente. Ou seja, todo ano você tem bambu pronto para venda. Os tamanhos são variados. Olha só a altura e o diâmetro das plantas deste bambuzão em Brasília. Algumas chegam a 30 centímetros de largura e mais de 20 metros de altura. Já vimos algumas das utilidades do bambu, como no artesanato e na construção civil. Você sabia que o bambu também pode ser usado no tratamento de esgoto? O meio ambiente por inteiro mostra agora como funciona esse tipo de tratamento de resíduos domésticos. A técnica é conhecida por fitorremediação. Nada mais é que o uso de plantas em locais contaminados para diminuir poluentes da natureza. Esta tecnologia foi desenvolvida em países europeus e hoje já faz parte da rotina de brasileiros. Nada mais é do que um processo como se fosse um tratamento comum de esgoto, principalmente o do bambu. Por quê? O bambu tem uma propriedade de um sistema radicular muito denso, e numa profundidade que não passa de 60 centímetros. Então, ali processa tudo. As bactérias fazem o mesmo trabalho que faz num tratamento de biodigestão normal. Você chega a 99% de eficiência do tratamento, você retira em torno de 200, 250 quilos por hectare de fósforo, você retira 600 quilos de nitrogênio. E a grande vantagem é que ele passa a ser uma coisa autossuficiente. Eu tenho que ter uma técnica. Conversamos com Alejandro. O arquiteto já trabalha com o bambu há bastante tempo. Ele conta que percorreu a Europa e descobriu na França que a técnica poderia ser implantada no Brasil. Vimos que a Europa estava desenvolvendo sistemas de tratamento de esgoto com a utilização de bambu. E lá são duas vertentes. Uma delas que seria o tratamento em áreas contidas, que se chama de áreas de zona de raiz, né? Utilização de bambu. E o outro, o bambu com plantio direto em solo. E vimos lá que essa tecnologia desenvolvida na França, né? Que foi sistematizada, pô, você cairia com uma luva aqui para o Brasil. O resultado final lá de pureza de água é acima de 96%, né? Com o bambu. Então quem dá isso? É uma técnica, né? Que não tem que comprar grandes bombas hidráulicas, grandes equipamentos, importar grandes sistemas, né? De condução de esgoto, você pode utilizar vários sisteminhas desses, estrategicamente situados, né? Na Ásia, na Vestinâmia, na China, na Indonésia, os países asiáticos, que vêm da cultura do bambu, utilizaram sempre, sempre, secularmente, o bambu para fazer depuração de águas servidas, às vezes iguais, até criação de porcos, animais, enfim, e até humanos. Sempre que a gente fazia utilidades com bambu, móveis, palaminados, sempre a gente tinha uma dificuldade. Como não existe essa tradição no Brasil, há muito pouco, existe uma tradição, mas para outra coisa. Era a falta de matéria-prima. Então, era a melhor forma de obter a matéria-prima do que tratando esgoto, que é um problema crônico no Brasil, onde pequenas comunidades não têm esse tipo de equipamento, esse tipo de serviço sanitário, né? Então, fazer isso e gerando renda, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento. E, principalmente, gerando desenvolvimento centravel para o Brasil. O grande interesse do bambu é essa inclusão social com inúmeros benefícios ambientais, com serviços ambientais, e gerando economia local. E isso é o tripé dos desenvolvimentos centravel, social, econômico e ambiental. O tratamento de esgoto com bambu também é conhecido como zona de raízes. Este engenheiro civil explica que a técnica pode ser aplicada em todo o país. Custo baixo e manutenção simples. Vitor confessa ser um apaixonado por bambu e explica agora como é feito o processo. O bambu tem uma raiz muito densa, uma raiz que, dependendo da espécie, pode ir para todos os lados e criar realmente uma rede muito grande. Então, quando a água passa por todo esse processo de filtragem e chega na zona de raiz, você tem uma água com um índice de purificação um pouco melhor, e você tem todo um sistema de zona de raiz com que força que essa água, para continuar subindo, precise ser filtrada ainda mais, e você tem uma zona que absorve essa água para poder nutrir a planta. Então, a partir do momento que a sua água surge e encontra a sua zona de raiz, a sua planta se alimenta dela e joga o vapor dessa água de volta para o ambiente. E no próximo bloco tem um bate-papo com dois especialistas no assunto, Divino Teixeira, engenheiro florestal e pesquisador do Serviço Florestal Brasileiro, e o analista ambiental, Sérgio Alberto de Oliveira. Não saia daí, eu volto já já. Sobre o bambu, eu converso agora com o Divino Teixeira, engenheiro florestal e pesquisador do Serviço Florestal Brasileiro, e com o analista ambiental, Sérgio Alberto de Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos pela oportunidade de falar sobre o bambu, que é uma cultura tão importante que a gente não tem tanta informação. Eu queria até começar explicando isso. Como é que o bambu veio parar aqui? Tem realmente essa influência oriental? Tem. O bambu utilizado hoje no Brasil praticamente são espécies exóticas, que vieram da China, que vieram do Japão, muitos trazidos na época da colonização pelos portugueses, e aqui se adaptaram e tiveram, digamos, uma cultura que passou para o artesanato, passou para a parte agrária, e até hoje está sendo a principal utilização. Existem aproximadamente hoje no Brasil 245 espécies de bambu nativos, mas que na sua maioria ainda não foram estudadas. Então, por isso, dá importância e dá comercialização ainda dos bambus exóticos. Agora, a disseminação do bambu tem a ver também com o desmatamento, né? Ah, sim. Qual que é essa relação? Na época, em 2005, o Ministério do Bem Ambiente entendeu que o bambu poderia ser um sucedâneo na substituição da madeira, principalmente como um produto que pudesse, nas propriedades rurais, tirar a pressão sobre as matas nativas, evitando o desmatamento das espécies nativas que ali estariam. A partir desse trabalho que foi feito, nós trouxemos 15 pesquisadores, foi feito um seminário interno dentro do Ministério do Meio Ambiente, e esses pesquisadores acharam que iriam se tomar algumas medidas. A primeira foi a ideia de se criar uma rede brasileira de bambu, a qual foi criada. Depois foi feito um seminário, em 2006, aqui em Brasília, e outro seminário, em 2010, no Acre, aonde o CNPq, através do Medital, patrocinou 12 pesquisas específicas para o bambu. E no Acre, lá em Rio Branco, cada pesquisador apresentou seus resultados. Foi, digamos assim, o mote inicial oficial da pesquisa do bambu no Brasil. A partir daí, também o governo passou a investir. Existe uma lei, devia não, específica para a questão dos bambus? Isso, existe a Lei 12.484, que é de 2011, que é específica para bambu. E é recente, né? 2011. É recente. Ela promove o uso sustentável do bambu, coloca algumas questões como comercialização do bambu, a questão de incentivo, incentivo fiscal, porque uma das questões que a gente tem, um dos grandes problemas é a questão de matéria-prima, né? Então, por exemplo, para artesanato, você tem muita matéria-prima, mas para o uso industrial, tecnológico, mais o bambu, a gente ainda tem pouca matéria-prima. Então, tem uma defasagem muito grande entre o que precisa e o estoque que tem de bambu. A rentabilidade dele também não é tão grande quanto a da madeira. É, exatamente. Enquanto a madeira você tem, vamos supor que isso aqui seja uma tora de madeira, você tem 100% dela, né? Apesar do rendimento, depois, ter aquilo que você tem que tirar as costaneiras, etc., mas você tem praticamente todo aquele produto para ser explorado. Ao passo que o bambu, não. O bambu você tem uma parte ou outra, então o rendimento dele em termos é menor. Então, por exemplo, para produzir as ripas, você ainda perde uma grande quantidade de bambu aí, que é como resíduo. Então, a questão é como aproveitar o resíduo, né? para outras utilidades, produzir chapas, produzir painéis, etc. Existe alguma legislação que cite a retirada desses bambus da natureza ou a comercialização deles? Não. Ainda não foi feito nenhum, digamos assim, nenhuma norma com relação especificamente ao bambu. Ele segue o que a legislação geral prescreve. Isso pode ser um problema futuramente? Acredito que não, mas à medida, por exemplo, que se implantar grandes, digamos, plantios homogêneos de bambu, digamos, instalar, digamos, a nível industrial a cadeia produtiva do bambu, sim, aí vai ter que ser feita uma normatização. Nós estamos agora também estudando normas técnicas, inclusive para fazer as pesquisas de trabalhos na parte de caracterização físico-mecânicas, que é uma coisa também que está pegando, porque o bambu, por exemplo, nativo nosso, ele difere de muito do bambu nativo, por exemplo, da China. Por isso que é necessária a pesquisa, então? Por isso é necessária a pesquisa, né? De adaptar aqui as nossas cidades. E para fazer as pesquisas aqui, a gente precisa também ter as normas, né? Específicas para que uma universidade faça uma pesquisa dentro de uma norma e eu da mesma norma para fazê-las de comparação, né? Dentro da academia. Como está esse cenário de pesquisa no Brasil hoje? Nós temos algumas universidades, né? Em São Paulo tem algumas universidades, no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, a Universidade de Brasília, né? Que foi criado um centro para a pesquisa do bambu e aplicação do bambu e fibras naturais. E o LPF, junto, tem um convênio, um termo de cooperação com a universidade, que também participa desse tipo de pesquisa, né? Então, tem essa questão da laminação, de colagem de bambu, né? Que é uma coisa mais recente aí, né? Então, são as principais instituições envolvidas nessa questão do estudo, onde a gente coloca a tecnologia no meio, né? Ou seja, a engenharia, para não se usar só o bambu in natura, né? Mas também usa um substituto e pode ser até um complemento para madeira, né? Outra ideia também é usar o bambu já laminado em conjunto com madeira, né? Desde que a gente não tenha um estoque tão grande de bambu, mas também poder utilizar o que tem, mas também junto com a madeira, né? Então, na verdade, a finalidade dessas pesquisas é fazer com que o bambu, ele seja melhor utilizado e de uma forma mais rentável. Seria isso? Exato, porque o bambu, em termos de fibra, ele tem tanta fibra ou mais do que a madeira, né? A questão é colocar a tecnologia para que ele, em termos de resistência, né? A gente já viu, né? Que é tão resistente ou mais que a madeira, em termos de aparência, né? Muito bonito, né? Todo mundo que vê o bambu, né? Vê que a aparência chama atenção, né? A questão dos nós, que a gente tem os desenhos que tem, né? São coisas que a madeira não tem tanto, né? E tem algumas questões ainda que a gente tem que vencer, que é a questão, por exemplo, do tratamento do bambu, né? Então, para algumas aplicações, ele tem que ser realmente tratado, porque tem insetos, né? Que atacam muito o bambu. E que tipo de tratamento? Por exemplo, você pegou essa peça original, retirou da natureza, ela está infectada com esses insetos. Como fazer, então? Por exemplo, no meio rural, você pode pegar um elincomo, por exemplo, como está aqui, e tratar por imersão numa solução que é salina, né? Tem bromo que se usa, mas tem outras soluções que são usadas também. Ele pode ser imerso nesse sal, né? E tratado. Tem algumas questões, são mais artesanais, que é tratamento com fogo mesmo, com maçarico, que é justamente para tentar diminuir essa questão do amido, né? E a outra seria um tanque realmente com bromo, que é o que a gente está usando agora para esse projeto. Qual que é o projeto de vocês? Então, nós estamos com o projeto da construção desse módulo, que vai ser um escritório todo, né? Ele vai ser em bambu laminado e colado, né? Outras questões, nós já trabalhamos também com compensado de bambu, né? Que seria o mesmo compensado de madeira, né? Só que aqui você tem as taliscas de bambu e elas são cruzadas como madeira em camadas, né? Uma nesse sentido, porque a resistência está no sentido da fibra, né? E na verdade isso aqui é o acabamento, né? Esse é um acabamento de lâmina por fora, né? Você pode usar com acabamento, por isso que aqui está com os dois. Ah, interessante. Uma forma mais rústica. Exato. Outra questão, um desafio é laminar o bambu, né? Para tirar taliscas, que a gente usa um pouquinho mais grossa, ou então ele mais fino, que dá essa maleabilidade. Impressionante a flexibilidade, né? Exatamente. E esse aqui é para quê? Para a gente tentar, o que a gente está construindo agora, o uso para piso, né? Que é esse tipo aqui. Olha, que interessante. Então, ele é todo uma engenharia que tem no meio aqui, né? Com a laminação e com a colagem. E outra questão agora de um shape para skate, para longboard. E, Sérgio, essa questão desses diferentes usos do bambu aqui vem um pouco metadeamente para o Brasil. Você estava me dizendo que na Colômbia, na década de 20, o bambu já era usado para a questão de construção? Já. Milenarmente, a China já utiliza o bambu. Isso já faz parte da cultura deles, né? E existem já estudos que, internamente, eles têm aproximadamente de 1.400 a 1.450 tipos de uso do bambu, né? Lá, digamos assim, existe aproximadamente, calcula-se que até 2 bilhões de pessoas dependem direto ou indiretamente do comércio de bambu. E isso a gente fala em vários segmentos, né? Em vários segmentos. Da agricultura, do artesanato. Porque bambu hoje dá para se fazer quase tudo, né? É fazer tecidos, dá para fazer carvão ativado. Olha que interessante. Dá para fazer cerveja de bambu, né? Dá para fazer casas completas de bambu, onde você pode, por exemplo, fazer a parte estrutural, pode fazer a cama, pode fazer os utensílios de cozinha, pode fazer até um fogão de bambu. Isso é para pessoas, por exemplo, ou a camada social de baixa renda, né? Mas existe também o bambu sendo utilizado num nível, digamos assim, de spa. Classeado. É feito um estudo que os cinco maiores spas, os mais luxuosos do mundo, usam a decoração toda de interior de bambu. Falando um pouquinho das pesquisas, existem outros países que estão mais à frente dessa questão das pesquisas? Sim, como eu disse, é Colômbia, China, Índia, que são os principais. Os países asiáticos são muito avançados nessa área. Com essa legislação de 2011 para cá, teve alguma evolução, Sérgio? Bom, teve. E nós esbarramos num gargalo, porque a produção de mudas de bambu no Brasil é incipiente e insuficiente. Já houve uma proposta de uma empresa que queria fazer um teste, inclusive, para plantar bambu, para a produção de cavaco, para a produção energética interna dela. E queria começar com simplesmente 1.500 hectares, que a nível, digamos assim, industrial não é muito. E nós tivemos dificuldade, inclusive, de encontrar mudas, que precisaria de milhares de mudas. O que existe hoje, digamos assim, é a produção de mudas, mas em sistema artesanal. Quais são os estados que mais trabalham com essa matéria-prima? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma área do Paraná, São Paulo, Minas, sul de Minas. Então, falta de fundir ainda para alguns estados. Ainda falta de fundir. Há um mercado, mas é um mercado, digamos assim, provincial, que atende à demanda local, com espécies adaptadas localmente. Mas, em uma escala industrial, sim, aí nós precisamos, digamos assim, um incentivo, inclusive, para a própria lei, que pode, inclusive, dar. Mas temos que, digamos assim, passar por esse carregado. Tem que haver, em alguma universidade, ou na própria Embrapa, digamos assim, uma transferência de tecnologia para quem quer produzir mudas. Precisa ser visto além do artesanato, né? Necessariamente precisa ser visto além do artesanato. Ele é todo aproveitado. Sim, pode ser todo aproveitado, né? Em termos de fibra, praticamente, todo, né? Agora, é interessante observar também que nem todo bambu é oco, né? Olha só, esse aqui é uma espécie de bambu, né? Essa espécie é nativa? É nativa. Exatamente. Estamos agora iniciando o estudo com ela agora. Isso. Não tem muito para se descobrir, né? Não tem, inclusive, não foi, digamos assim, não foi nem batizada. Agora é que nós estamos vendo. Olha que interessante. E essa questão que o doutor Sérgio falou, né? Por exemplo, a genética. Eu acho que seria muito importante colocar a genética aí para desenvolver clones de eucalipto, né? Junto com a Embrapa, por exemplo. Porque o importante, por exemplo, é desenvolver um bambu que tem a parede mais grossa possível, né? Aí você vai aumentar o rendimento, né? E aí fica mais interessante para os empresários que visam o lucro, né? Exatamente. Interessante. E é possível em nível tecnológico, falando de criação desse bambu mais grosso? Sim, a genética, né? Melhoramento genético, cruzamento de espécie, clonagem. A própria distância entre nós, né? É. Que facilita também. Isso. Interessante. Tudo isso pode ser desenvolvido, né? Tá certo. Bom, muito obrigada aos dois pela presença aqui no Meio Ambiente Por Inteiro. A gente fica por aqui. E se você quiser rever nossos programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br E você também pode sugerir um tema para a gente. Basta mandar um e-mail. É meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Até a próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho